Em março de 2010, viajamos para o coração da floresta amazônica. Encontramos pessoas como o ex-vice-presidente do país mais poderoso do mundo, o diretor da maior bilheteria da história do cinema, representantes do alto escalão das maiores empresas do planeta, cientistas, ambientalistas e políticos decisivos para o futuro da última grande floresta tropical. Porque da importância da Amazon para o todo o mundo, o Brasil tem uma voz extremamente poderosa sobre o assunto mais importante que o nosso mundo nunca se enfrentou. Olhe sobre filantropia, olhe sobre ser um pão de árvore. Pense mal, pense mal, que tipo de mundo você quer viver? Você quer viver em um mundo que não tem uma floresta amazônica? Mas de que Amazônia eles estão falando? Da Amazônia de Alice, que passa oito horas por dia em frente a uma linha de montagem? Ou da Amazônia dos índios Yanomamis, que guardam os segredos milenares da floresta? E aí E aí E aí E aí Dos mais de 20 mil quilômetros percorridos, descobrimos várias Amazônias. Roma dos arqueólogos, em busca de cidades soterradas pelo campo. E que indicam que a floresta foi o berço de avançadas civilizações há milhares de anos. Aventureiros em busca de fortuna instantânea num Eldorado ilegal, a centenas de quilômetros da cidade mais próxima. A Amazônia de Fagner e seu grupo de intocáveis, que tentam impor a lei em meio ao caos e à violência das terras ocupadas. A Amazônia dos conflitos e terras, entre o avanço do agronegócio e o movimento social mais polêmico dos últimos tempos. A Amazônia que pode mudar a atmosfera do mundo. No alerta de cientistas, ainda há pouco ouvidos. A Amazônia que abriga a maior área de exploração de minério de ferro e a maior bacia hidrográfica do mundo. Essas e outras grandes histórias, na floresta, no campo e nas cidades grandes e pequenas. Com a participação de especialistas e de outras pessoas vitais para o futuro da Amazônia. Amazônia de Fagner e Fagner e Fagner em Fagner. Legenda por Sônia Ruberti